Estamos em busca de novos membros para a Mansão Criati E hoje vocês assistirão os melhores shorts do canal E quem conseguir assistir os vídeos até o final Poderá concorrer a chance de participar da Alcateia E vir para a Mansão Criati Boa sorte a todos Espero vocês aqui Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal E deixa aí nos comentários quando acabar de ver o vídeo Que eu vou olhar o seu perfil Matheus? Isa Você é mecânico? Aqui no aplicativo de namoro fala que você é empresário Você é mecânico? Mas eu sou empresário Cala a boca, eu vou parar de te seguir agora Um dia ela vai precisar de mim E agora o que eu faço? A lâmina metida Moço, por favor, meu carro quebrou Você não é aquele Matheus, mecânico? Me ajuda ou não, Patricinha Prontinho, o seu carro tá novinho de novo Amãe, obrigada Ó, mas o conserto ficou vinte mil reais Vinte mil? Mas eu não tenho esse dinheiro Então você vai ter que pagar de outra forma Tá bom, moço, o carro não é meu Eu aceito qualquer coisa E aí, você já terminou o serviço? Que bom, porque eu tenho uma última coisa pra você fazer Mais um Pede desculpas Pelo quê? Pelo dia que você me humilhou por eu ser mecânico, não lembra? E aí eu te perdoo pela dívida de vinte mil É só pedir... Desculpa Vi esse vídeo na internet falando que esse macaco é o macaco mais indestrutível do mundo Então eu resolvi testar pra ver se isso é verdade Tentei abrir ele com uma tesoura normal, mas não consegui Então eu tentei abrir com um equipamento maior E... Finalmente consegui E quando eu fui tirar o que tinha dentro, olha só o que eu encontrei Alguém sabe dizer o que é isso? Mas vamos lá pro vídeo Agora vamos colocar água e ver até onde ele aguenta Pronto, agora vamos esperar encher Ele ficou muito parecido com um peixe espinho Depois de alguns minutos ele já tava desse tamanho Eu tô começando a achar que ele realmente é indestrutível Como eu já estava ficando com medo, eu resolvi me proteger Foi aí que eu decidi acabar com a palhaçada E esse foi o resultado O meu irmão tava muito triste porque o iPhone dele é um iPhone muito antigo E todo mundo na mansão tem um iPhone 14 Então eu resolvi fazer uma surpresa pra ele, mas com uma condição Meca, é o seguinte Eu vou te dar esse iPhone aqui zerinho Se você conseguir acertar essa bola lá na trave Vamos lá? Eu vou acertar agora Fechou então Um, dois, três e já! Seguinte, Meca, seguinte Vou te dar mais uma chance É a última Só a última, vai Um, dois, três e já! Seguinte, gente Ele não conseguiu acertar Mas se esse vídeo bater 50 mil likes Eu dou esse iPhone pra ele 50 mil likes, Matheus? Isso não vai bater nunca Tá bom, gente Vamos mostrar que a Alcatel é forte Deixa o seu like No vídeo anterior eu falei que ia dar um iPhone pro meu irmão Se ele acertasse na trave Ou se o vídeo bater 50 mil likes Mas acabou que em menos de um dia o vídeo ultrapassou isso E chegou a hora de dar o iPhone pra ele Só que vai ter uma trollagem Mec, Mec! Toma A gente vai ter um metro e cinquenta mil likes Mentira! Ah, mas aqui não tem nada, Matheus Eu sabia que você não ia me dar nada Ele ficou muito triste pensando que eu não ia dar pra ele Mec, eu tava brincando Levanta e me dá um abraço É de verdade? Sim Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu vou doar 20 mil reais Para 10 seguidores aqui do meu canal 20 mil? 20 mil Deixa o seu like aí Meu irmãozinho tava muito triste Porque eu dei um celular pro meu irmão mais velho E não dei um pra ele Ele até resolveu desenhar um celular em uma folha de papel Arthur, o que você tá fazendo? Tô desenhando o iPhone pra mim Eu fiquei com muita dó dele Mas tive uma ideia Vou testar a humildade do meu irmãozinho Eu vou dar esse celular antigo pra ele E vou ver se ele vai ter uma reação boa Se caso ele for humilde Eu vou dar um celular novinho pra ele Arthur, toca aqui E aí, o que você achou? Achei muito legal, irmão Obrigado Se você acha que ele merece esse iPhone Se inscreve no canal e deixa seu like No vídeo anterior eu dei um celular velho pro meu irmão Só pra testar a humildade dele E como vocês podem ver Ele passou no teste Só que pra ganhar Ele vai ter que passar em um outro desafio Ele vai ter que descer de bike Essa escada que tem mais de mil degraus Um, dois e valendo Ele conseguiu Bate aqui Então eu dei um celular novinho pra ele Mas eu decidi fazer uma pequena trollagem com ele Arthur, Arthur Me dá o celular de volta Por quê? Porque era só pro vídeo Ó, vou fazer o seguinte Vou te dar esse celular velho aqui Pra você não ficar sem celular, tá? Ele não funciona Mas... Tá boicão Tá? Aí você, tipo assim Fica usando ele aí, tá bom? Na caixinha também Gente, eu vou devolver o celular pra ele Só que ele vai ganhar uma outra coisa Além disso aqui Arthur Eu tava brincando na trollagem Toma, pode pegar Mas você lembra que você queria ganhar uma coisa Tipo assim, muito mais do que o celular? Olha Gente, é o seguinte Isso aqui é muito caro Então ele só vai ganhar esse iPad Se esse vídeo bater a meta de likes De 500 mil likes Será que a gente consegue? Não consegue No vídeo anterior O Max riscou a minha placa de 1 milhão Então eu e meu irmão Resolvemos nos vingar deles Sequestramos o cachorro do Max E vamos deixar ele da cor do nosso cabelo Só lembrando que a tinta é própria pra cachorro Pra quem não sabe O Max odeia cabelo colorido Já finalizamos E agora vamos aguardar um pouquinho Três dias depois Agora chegou a hora de mostrar pro Max Matheus, eu não acredito que você fez isso com o meu cachorro Não quero mais esse cachorro Pode ficar com ele pra você, Matheus O Arthurzinho ficou muito triste Porque não sabia que isso ia acontecer Eu não devia ter feito isso Além disso, o Buddy agora não tem mais dono Tentei até tirar a tinta Mas ela não sai mais por nada Então eu resolvi que não vou mostrar mais ele pra vocês Mas se você deixar um coração e me seguir Eu mostro ele pra vocês No vídeo anterior eu falei que ia dar um iPad pro meu irmãozinho Se o vídeo batesse 500 mil likes Mas infelizmente o vídeo não bateu A meta E o Arthur ficou muito triste Porque acha que vocês não gostam dele Então eu tive uma ideia Se ele conseguir fazer 10 embaixadinhas Ele ganha o iPad Valendo! Infelizmente ele já perdeu Mas resolvi dar uma última chance pra ele Mas dessa vez o desafio vai ser mais perigoso Sim, ele vai ter que descer toda essa escada de bike Ele tava com muito medo Porque essa escada é muito alta E aí, vocês acham que ele vai conseguir descer tudo isso? Ha! Ele nunca vai conseguir Um, dois, três e já Vai! Aí ele ficou com muito medo Porque a escada era mais larga Mas ele venceu o medo e colocou tudo de si O meu irmãozinho vai ser um atleta profissional E aí, será que ele merece 500 mil likes agora? Agora chegou a hora de entregar o iPad pra ele É mentira? Não, é de verdade Meu irmão tava muito triste porque ficou em recuperação na prova de português Você tá de cartil durante uma semana? E por causa disso ele não podia nem brincar com outras crianças Então eu resolvi pegar um livro e ajudar ele Bom, eu não sei muito de português Mas o importante é ajudar, né? E aí, Arthur, tá preparado? Não Arthur, o que é um verbo tubi? Teletubbies Manada é um coletivo de? Limonada Arthur, o que é um sujeito simples? Mendigo Qual que é o plural de canal? Canoa Última pergunta, tu O que que é uma oração? Pai Nosso A melhor casa do Minecraft leva um prêmio de 20 mil reais Seguinte, galera A gente tem 10 mil reais em dinheiro E mais uns 30, 20 mil reais em iPhone Quem fizer a melhor casa no Minecraft Vai ganhar Ah, mas tem uma coisa, tem uma coisa É o público que vai decidir qual que vai ser a melhor casa, tá? O público me ama, meu filho Se eles te amarem ou não, eles têm que falar a verdade Qual que é a melhor casa, entendeu? Não, aí fica um pouquinho mais complicado pro meu lado Mas eu sei que o pessoal vai me dar uma... E o que você acha? Uma roubadinha pra mim Você é o profissional em Minecraft, né? Vai perder se perder pra mim ficar feio Você nem sabe jogar Minecraft Você não precisa esplanar também Ah, gente, tem mais uma coisa Se caso o Dani ganhar dele No final ele vai ter que competir comigo, tá? Por que você... Porque eu sou o último jogador E eu quero ver... Não é porque você é o melhor Não é porque eu sou o melhor Ah Aí se caso eu ganhar, eles vão ter que pagar uma prenda E a prenda... Você me falou isso antes de vir convidar não pro vídeo, viu? É, eu vou ganhar também É isso, então vamos pro vídeo Gente, é o seguinte Vocês têm exatamente 5 minutos pra você E 5 minutos pra você Então a partir do momento que eu falar Valendo Tá valendo em 5 minutos E não adianta roubar, tá, gente? Eu vou ficar aqui contando Eu só preciso de um e-mail Salve, salve, Alcateia Meu nome é Matheus Criati E Alcateia tá como? Alcateia tá forte! E aí, gente Vocês estão preparados? Sim 5 4 3 2 1 A partir desse momento Vocês têm exatamente 10 minutos 5 minutos pra vocês 5 minutos pra vocês Vamos lá Ué O Cauã tá fazendo uma casa totalmente no escuro Eu acho que o Cauã já começou a fazer essa casa Antes dos minutos começarem Meu parceiro, você não tá entendendo Você já perdeu Se eu fosse bolso, eu já parava de fazer a casa Não pode brigar, pessoal Não pode brigar A competitividade faz parte da competição Matheus, deixa eu fazer minha pressão psicológica aqui E aí, Cauã Como que tá indo a casa? Mano, se eu conseguir fazer o que eu tô querendo fazer aqui Você vai ver que vai ficar uma casa muito brava, mano Hum, quero saber E você, Dani? Como que tá indo? Perfeita a minha casa Você ainda continua construindo no escuro, Cauã? Naquele pique Você vai ver Espero pra ficar tranquilo Tá muito estranho Esse escuro dele, ele tá de hack Será que ele tá usando hack, gente? Eu tô Você não era jogador profissional, ô Dani Zera Mas uns 5 minutos, não dá Ah, pelo amor de Deus, né? 5 minutos é mais do que o suficiente Falei que só precisava de um e-mail Gente, esse aqui é exatamente o tempo que ele está Tem menos de 30 segundos Vocês têm exatamente 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Bora parando Bora parando, Cauã Não pode roubar Vamos ver qual que vai ser a melhor casa agora Gente, seguinte Vamos pras votações agora Vamos ver a casa do Dani Zera primeiro Depois a gente vê a do Cauã Vamos ver a casa do Dani Zera agora Olha o suspense do homem Ih Nossa Rapaz Parece muito uma casa de Conome Gente, parece muito Ele copiou aquela casa ali, ó Eu tô A casa da frente Gente, eu preciso mostrar a casa da frente pra vocês Ele copiou a casa do nosso vizinho Deixa eu mostrar pra vocês Gente, aquela ali é a casa do nosso vizinho E a casa dele tá literalmente a mesma coisa Olha só isso, gente Você copiou a frente Ah, boa ideia Ele teve uma boa ideia Agora vamos ver a sua casa A minha casa é original Minha defesa, eu fiz pro meu público especificamente Tá bom, então vamos ver Não é só o lado de fora que vale É a parte de dentro também Não, ó Ele tá escurando os negócios aqui, ó É porque tá escuro Tá gravando já? Não, tá escuro Esqueceu de pôr luz na casa, gente Eu não sabia que era por dentro da casa também Então vai lá, entra Quero só ver Bora, quero só ver, hein Ele falou que não sabia Mas a casa com o fora eu caprichava, hein Vai abrir a portinha Eu não consigo entrar Eu não consigo entrar na casa Gente Ah, gente, pelo amor de Deus, né Gente, vocês viram que não tem nada dentro da casa Então ficou bonitinha por fora Mas antes não tem nada, né Agora vamos ver a do Cauã Vamos pra minha casa Bebe o suspense do homem, ó Ó, 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 ó Ah Essa é a minha casa Você abre aqui, ó O problema é que quando você desce Ela tem a iluminação Nossa Tem o quarto separadinho aqui pra você dormir, entendeu Tem tudo certinho aqui, ó Ele tem uma casa subterrânea Porque por fora ninguém dá nada, ó Por fora ninguém dá nada na minha casinha Não dá nada Ó, mas quando você entra Tá, mas quando eu chovei a água que tá caindo dentro Tá tudo bem, meu amigo Sabe por quê? Ó, ele não pensou nisso Porque isso aqui, ó, é lã de drenagem Então quando a água cair aqui Ela vai descer diretamente pra terra que tá embaixo Você, ó Em questão de design Eu acho que o Danizeira ganhou Mas em questão de sobrevivência Você ganhou assim Gente, já tem um resultado aqui Da casa ganhadora, tá? Que eu acabei de colocar aqui na enquete E quem ganhou 100% dos votos Foi... O Danizeira Então, o Danizeira ganhou 100% dos votos Você vai pagar a prenda, tá? E você vai competir comigo agora Pra ganhar tudo isso aqui Se caso você ganhar de mim Aí você leva todos esses prêmios Seguinte, gente A prenda do Cauã vai ser no final E se caso ele perder pra mim Ele vai pagar a prenda também Se caso eu perder dele Eu vou ter que pagar a prenda, entendeu? Vamos lá? Bora Partiu pro vídeo de novo Gente, eu achei injusto Número 1 Que ele copiou a casa Que é a frente do vizinho Número 2 Que a minha casa pelo menos Deu pra entrar E teve interior Teve separação de quarto Tinha porta Tinha teto Tinha teto Entende? Ah, mas tudo bem Eu aceito essa injustiça E vamos lá Bora pra disputa entre ele e o Matheus Pronto, Danizeira Pronto, Matheus Rico Agora vocês têm 5 minutos Falando Vamos ver quem vai ser o melhor Gente, o Danizeira já tá na preparação O Matheusinho Eu sei que o Matheusinho é rápido Porque o Matheusinho joga Minecraft no celular faz mais tempo O Danizinho joga no computador Eu tô vendo certas pessoas consertando os erros dela Nos vídeos passados, sabe? O Matheusinho tá usando Olha a estratégia do Matheusinho Eu acho que o Matheus tá com uma vantagem a mais Que eu e o Danizeira Porque ele viu tudo que a gente errou na primeira partida Pra ele consertar na segunda Ah, é verdade O Matheus tá muito em silêncio, né? É, então, né? Ele tá concentrado Ele tá concentrado Ele tá concentrado Ele tá concentrado, né, Matheusinho? Tô concentradíssimo Não posso falar em nada Qual caso será que o Danizeira vai copiar dessa vez? A nossa? Falta quantos minutos que eu já tô? Cara, eu acho que eu não vou falar Porque eu gosto muito do suspense, sabe? Então vocês não vão saber Só vão saber quando eu começar a vantagem regressiva Ih, eu tô vendo algumas falhas nas casas, hein? E eu não vou nem falar quanto tempo tem Gente, a casa do Danizeira, tá? Tá ficando bem da casa do Danizeira, hein? Hum, será que eu vou perder, gente? Será que o Matheusinho vai perder? Será que eu vou perder? Eu quero saber quantos minutos, ok? Vixe, não vou falar Ah, não Você tem que falar pra gente quantos minutos Não, eu vou falar Tem que falar Não vou Gente, manda ele falar Não mandem Por favor, gente Manda, gente Pessoal gostando da bagunça Acho que o pessoal manda eu falar o tempo pra vocês Ah, pelo amor de Jesus Cristo Vai O pessoal inovou no designer Entendeu? Entende? Ó o Matheusinho O Matheusinho, ó Ele já sabe que ele tem que consertar O Danizeira Não, o Danizeira É um caso perdido, né? Ok Eu acabei de perceber que ele tá errando Exatamente o que ele errou na partida passada E vocês tão vendo a tela também, né? Vocês sabem na situação precária que eles tão Eita, desesperou Meu Deus, entrei na mente de alguém Entrei na mente de duas pessoas Danizeira É ele Abrindo a porta Deitando por alguma coisa pra fazer Não conseguiu Será que ele conseguiu? Opa, o Matheusinho tá tentando Dar uma designerzada na casa dele Danizeira Pensa direito Gente, o Danizeira O que ele errou na partida passada Ele tá errando agora Quantos minutos faltam? Fala pra gente Eu não sei Infelizmente Eu não sei ler Ah, eu não sei O que significa números e etc Você é um péssimo irmão Eu sei que eu sou Vocês querem saber quanto eu tenho? Sei Sim Sete Seis Cinco Não Quatro Três Dois Um Cinco minutos Celulares nas mesas Celular nas mesas Celular na mesa Vou mostrar pra vocês agora Quem ganhou essa competição Bora? Eu tô chorando, gente Vamos ver primeiro a casa do Danizeira Ele já vai fazer o suspense aqui Vamos analisar pra ver se o ganho do Matheusão não Vai, Danizeira Pode ir Oh, olha o designer do menino E aí? E o interior da casa? Oi? Não, eu achava Gente, mas o interior Vamos ver o interior da casa, por favor Mas o interior, tipo assim O que acontece, né, gente? É que o tempo, sabe? Tem gente... Não, não Gente, a casa dele não tem interior Não tem Não dá pra entrar na casa dele de novo É sério que vocês escolheram ele no meu lugar? Gente, olha o tamanho da casa dele Ele tá acabando com tudo É, ela só tem a frente Ela só tem a frente É a casa de um quarto só e uma cozinha Não, é um quarto de cozinha Ah, vai A minha... Não, é horrível Vocês escolheram ele no meu lugar Vamos agora pra casa do Matheus E... A gente volta com a casa de vocês Vamos agora pra casa do Matheus Vamos ver se meu irmão conseguiu ganhar Danizeira por mim Conseguiu me ligar, Matheus, por favor Ó, eu tenho uns bois aqui Tô criando umas vacas e tal Deixa eu dar uma subida aqui E essa aqui É a minha casa A minha casa é a casa de vidro Caminha pra dormir Olha, olha Tem um quadro aqui de Minecraft E tal Daqui tem uma lareira Ai, tô pegando fogo Ó, aqui é a minha cama E pronto Essa é a minha casa, gente Olha, eu acho que vai ser bem acirrada essa competição Porque em questão de designer Eu achei Danizeira mais bonita Eu também Não achei não Mas em questão de... De um touro assim Não achei A casa seria meio completa E etc Eu acho que é a casa de uma das coisas mais completas Mas não vai ser eu que vou decidir isso Quem vai decidir isso vai ser vocês Que vão saber Vamos deixar na enquete agora A gente vai fazer a enquete E eu vou estar com o resultado pra vocês Pra ver quem vai pagar a prenda Se vai ser o Matheus Ou se vai ser o Danizeira Que vai pagar a prenda comigo Gasta vocês, né? Mas tudo bem Vamos lá A enquete está feita E vamos agora rufar os tambores Pra saber quem é que vai pagar a prenda junto comigo Eu que ganhei E quem vai pagar a prenda junto com o Matheus É... Ele ganhou tudo Ele tem um péssimo, irmão Você é um péssimo condicionador de casa É o seguinte O Kawa vai começar a pintar o cabelo dele agora O que você acha disso? Será que vai ficar bonito de azul? Gente, você vai começar agora a pintar o cabelo dele E como será que vai ficar o resultado? Gente, mas é o seguinte A gente está começando a apagar a prenda agora Eu vou começar a pintar o meu cabelo também Só que eu só vou mostrar pra vocês Se esse vídeo tiver meta de likes 100 mil likes 100 mil likes Pra gente mostrar o resultado Então tá com medo aí Eu sei que vocês conseguem Eu acho que eles não conseguem Será? Eu acho que eles não são capazes Eu acho que vai ser difícil Eu acho que vocês conseguem, gente 100 mil likes nesse vídeo Pra gente mostrar o resultado do nosso cabelo azul Deixa o seu like E não esquece de deixar mais desafios aí nos comentários, tá? É nóis, gente O meu amigo estava muito triste Então resolvi convidar ele pra minha mansão Mas pra ele entrar aqui Ele precisa passar por uns desafios O primeiro desafio é que ele não pode entrar na mansão pela porta Ele vai ter que descobrir um outro lugar Eu acho que eu não vou conseguir Eu me certifiquei de fechar tudo É quase impossível entrar na minha casa sem ser pela porta Mas infelizmente aconteceu uma coisa terrível O Bruno se acidentou ao tentar entrar E infelizmente vamos ter que encerrar o desafio Mas agora vai depender de vocês Se esse vídeo bater 100 mil likes Ele pode entrar na mansão Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Hoje eu vou trollar o meu irmão por 24 horas Galera, eu tô aqui no banheiro e eu vou pedir papel higiênico pro Arthur Só que eu vou fazer uma pequena trollagem com ele Aqui, Matheus Obrigado Que isso, Matheus? Meu irmão tá se arrumando pra ver a Sofia E essa é a única roupa que ele tem pra sair Arthur! Olha! Meu irmão, eu passo o dia inteiro jogando Minecraft E eu vou excluir o jogo dele Ele tá procurando um jogo já tem horas E aí, Arthur? Achou o seu jogo? Não É porque a partir de hoje você vai jogar Free Fire Bom, gente, achei o trollagem Agora eu vou dar um presente pra ele Arthur É você E aí, gente? Quem acha que eu devo fazer mais trollagem com meu irmãozinho? Deixa aí nos comentários Pauli, a minha voz tá meio rouca Ah, tá querendo me dar um beijo na boca Não Hilary, tira uma foto aqui do meu lado O quê? Você quer ser meu namorado? Arthur, Arthur, você viu, Amadu? O quê? Você tá ficando com a Malu? Bruno, a janta você já fez? O quê? Eu sabia que você não tinha esquecido só isso Matheus, me leva pra nadar O quê? Quem tá assistindo vai namorar? Tudo que meu irmãozinho come em um dia Primeiro ele já acordou comendo um prato de macarrão com pão Em seguida ele comeu um potão de sorvete sozinho Logo depois ele começou a comer vários biscoitos E na hora do almoço ele preferiu comer uma coisa mais saudável Arroz com couve e outra coisa ali Mas não se engane, ele já tava com Doritos na mão Ele faz a dieta dele Não adiantou e ele já partiu pro picolé E um sorvetinho também pra quebrar o clima E lá vai ele atacar esse trem aí que eu não sei qual que é o nome O negócio é quase do tamanho dele Eu acho que dá pra nascer alguém ainda comer igual meu irmão Cove Se esse vídeo bater 100 mil likes eu faço tudo o que eu como em um dia Gente, socorro! O meu carro acabou de ficar preso aqui, gente Na linha do trem Salve, salve, Alcatelha! Hoje fomos desafiados por um seguidor Eu desafio vocês a atravessarem a cidade de Linharreta até a minha casa E aí, Arthur? Vamos cumprir o desafio? Sim Fechou, então! Só lembrando que a minha casa fica a 100km daí E cada um de nós teremos apenas um meio de transporte para chegar até lá Eu vou dar um prêmio de 10 mil reais pra primeira pessoa que chegar aqui O Arthur irá de bike E eu irei de carro Só vale lembrar que a bike é muito mais fácil de pilotar Porque não tem como um carro descer um morro Vou ter que procurar outro lugar pra ir em linha reta Mas aqui tá dando exatos 5 horas pra chegar até a casa do seguidor Então por mais que o Arthur consiga descer morro e escadas O carro sempre será o mais rápido Então vou tirar uma soneca aqui E daqui a pouquinho eu acordo Três dias depois Vou chegar primeiro que o Matheus e eu vou pegar um 10 mil Galera, é o seguinte Minha gasolina tá acabando Não sei onde o Arthurzinho tá Gente, é muito fácil andar de bike, né? Porque ele pode cortar caminho Ele pode andar na contramão Ele pode descer escada E eu, gente, eu tenho que andar só em linha reta Só isso Olha isso aqui, gente Olha essa linha reta aqui Se liga só É isso aqui, gente, ó Eu só posso andar em linha reta Eu não posso virar aqui Porque é contramão Tá vendo? Só posso seguir aqui Com certeza ele já deve ter enviado aqui Entrado nesse lugar aí, nesses ônibus E eu não Eu acho que com certeza Mas eu vou ganhar Eu vou acelerar muito aqui Vou ganhar Isso é se a gasolina não acabar, né? Porque tá quase acabando, gente Meu Deus do céu Gente, acabei de encontrar o Arthur aqui Arthur, e aí? Como que tá? Tá bem? Gente, a gente vai ter que passar agora aqui, ó Nessa linha do trem Deixa eu sair aqui rapidão Pera aí Deixa eu sair aqui, gente Meu Deus do céu, gente Galera, é o seguinte Acabei de chegar num lugar totalmente deserto aqui Mano Olha só essas linhas de trem Mano, olha isso E o pior, gente Que tá falando que é pra eu seguir em linha reta Aqui, ó Pra lá E eu acabei de encontrar o Arthur E Arthur, o que você vai fazer? Por onde você já passou? Ah, eu acho que você só pegou o desafio pequeno, né? Certeza Eu acho que você não fez nada demais Eu passei pior do que vou fazer Eu passei por você, tá? Eu passei por estrada Quase atropelei um cachorro Você só andou de bike É muito fácil andar de bike Muito fácil É isso, Arthur Boa sorte pra você E vamos pro desafio novamente Vamos lá É isso, gente Partiu minha gasolina Meu Deus, minha chave Minha gasolina Calma aí A chave caiu aqui A chave caiu, gente Ai, meu Jesus Calma aí Pronto É na hora de ir Alguns centímetros depois Gente, socorro O meu carro acabou de ficar preso aqui, gente Na linha do trem Será que vem trem? Gente, olha só Gente, eu tô preso aqui na linha do trem Galera Olha só isso Eu tô preso Meu Deus do céu E o carro não quer sair Gente, o que eu faço? O que eu faço? Mano, meu Deus Gente, eu não sei o que fazer Vou tentar aqui Coisa de novo sair E o trem já tá vindo, gente Meu Deus Vai, peraí O carro não quer ligar Gente, o carro não quer ligar O trem já tá vindo Gente, olha lá A chave não tá no carro Meu Deus A chave não tá no carro Caiu, gente, aqui Ai, meu Deus Eu tô pensando a ficar nervoso Vai, vai, vai Gente, não quer sair Não quer Saiu Saiu Gente, meu Deus É sério Eu tava tendo um infarto já, gente O trem acabou de passar aqui Sério Foi o livramento Não é possível Ai Eu tô passando mal Eu juro, gente Eu tô passando muito mal A gasolina tá acabando Eu não deveria Ter aceitado esse desafio O Arthur tá pegando O desafio mais fácil Se eu soubesse, galera Eu tinha ido de bike Por que que eu não fui de bike? Nossa Caso, né? Enfim, gente Por que que eu não fui de bike? Meu Deus Eu deveria ter colocado o Arthur Pra vir aqui de carro Deveria Fui burro Fui burro Acabei de avistar o Arthur ali E aí, Arthur Como que tá? Tá indo Eu vou chegar primeiro que você Vamos ver aqui Vamos apostar uma corrida Pra você ver quem chega primeiro Eu vou chegar primeiro que você Eu que vou Caraca, ele tá correndo mais que eu, gente Como assim? Como assim, gente? Meu Deus Ele tá correndo mais que eu Meu Deus Vai Vai Acelera 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 Eu vou ganhar Eu vou ganhar Tchau Tchau Bye Ha 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 Ganhei, gente Já era Ficou lá atrás, ó Olha ele lá, gente Lá atrás Ha 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 Mauro, ele sabe que eu conheço o atalho Galera, vocês não sabem o que aconteceu Eu acho que aconteceu alguma coisa no meu carro Não é possível Olha lá Acendeu uma luz aqui, gente Meu Deus do céu E o Arthur já deve estar vindo Vem, Arthur Gente, eu não acredito nisso Mano Eu acho que tá soltando fumaça E agora o que é que eu faço? Ah, não acredito Me dá uma carona Arthur Me dá uma carona Olha, ele vai ver Esse carro vai ter que pegar agora Olha, que ódio Que ódio Pega 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 Olha, que ódio Ele já tá lá na frente, gente Vai pegar agora Vai, vai Anda, anda Pegou Pegou, gente Meu Deus, pegou Vamos lá Eu vou pegar ele Ah, ele vai ver uma coisa Galera, é o seguinte Já anoiteceu Não fiz mais o Arthur Eu tô andando em linha reta Eu acho que ele tá andando em linha reta Por um outro lugar E tal Eu espero que ele não roube Porque eu tô fazendo tudo certinho Só que tem um problema Olha só isso aqui, gente Tá quase acabando a gasolina 69 quilômetros só E pra chegar lá, gente Falta 70 quilômetros Então eu vou chegar na metade do caminho E vou morrer Literalmente Olha só isso aqui que eu vou subir, gente Olha só isso aqui Mano Olha só essa linha reta aqui em cima Que eu vou ter que subir agora Mano Meu Deus do céu Mano Vamos lá Vim Acabei de chegar aqui Pra casa Agora bora ver onde que tá o dinheiro Achei Achei Tô rico Galera Falta 5 minutos pra eu chegar no lugar Acho que vou ter que buscar o Matheus Vocês não sabem o que acabou de acontecer Minha gasolina Acabou Ah, não Não é possível O que você tá fazendo aqui? Ué, escuta Eu falo que ele é reto Não acredito Você já foi lá? O que é isso na sua mão? Dindinho Ah, eu não acredito, Arthur Você ganhou Aham Não, Arthur Não vale Não acredito Me dá Me dá Arthur Isso foi roubo, tá? Você me induziu a andar de carro Eu queria ir de bike Ah, não acredito Ah, não acredito Sério mesmo Se você é um dos nossos seguidores E faz parte da Alcateia E tem alguma ideia de vídeo muito legal pra fazer Manda pra gente Que quem sabe você não aparece aqui no canal Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho No vídeo de hoje Eu vou trocar de personalidade Com o meu irmãozinho Salve, salve Alcateia Como que vocês estão Galera, como vocês já viram aí Eu e meu irmão Hoje a gente vai trocar de personalidade Tanto de personalidade Como de roupa também Eu vou ter que virar mandrake E o meu irmão vai ter que se transformar no Matheus Criate Gente, eu não vou sair assim Nem que me pague O meu negócio aqui tá caindo Eu tentei que segurar ela Ó, mas agora eu sou o Arthur, né? Então eu vou fazer birra Eu vou ficar aqui Vem, me dá a mãozinha Vem Eu não quero ir Você vai vir Se você não for Você não vai gravar Bora Ué Eu que vou aqui Você vai Seu Matheus Você vai dirigindo Eu não tenho carteira Tá bom E também nem se pague Tá E agora Como é que você vai fazer? É Você tem carteira, né, Matheus? Não, Arthur Ah, tá Acho que é pra ligar aqui, né? É Ligou? Nossa, que frio Ok, e agora? Como faz? Eu acho que você tem que colocar R de rapidão Aquilo tá bom Eu acho que é R de rapidão que você tem que colocar aqui, ó Peraí, calma, 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 calma Eu acho que é R de rapidão, tá? Não Não, peraí Deixa eu ligar de novo Tá Foi? Não foi? Peraí, calma Deixa eu apertar Eu acho que... Peraí, calma aí Calma aí Eu acho que não vai não Acho que é melhor a gente ir a pé Irmão Eu quero chocolate Qual? Kit Kat Não Não, tá Ah, você vai apagar, é verdade Ah, irmão, eu quero Toddynho também Mas você tá só fome mesmo, viu? Olha o Toddynho Toddynho? Aqui, ó Toddynho Ah, eu tô cansado Eu quero segurar mais não pra gravar não Grava Tá, não, segurar mais não Tá segurando aqui fora, tá? Tá bom Eu acho que eu esqueci a carteira Mandora Ué, quero meu chocolate Ah, não tem dinheiro não Vamos Ah, mas eu quero Não, bora Ah, saco Gente, como a gente não sabe dirigir A gente chamou Gilberto aqui, ó Pra dirigir pra gente, né, Matheus? Matheus, por que você não tem carteira ainda? Isso Por que você não tem carteira? Não sei Ah, não sabe O Gilberto que tem, né, pai? Não é papai não, é Gilberto É, lógico que é Gilberto É Eu, hein É meu pai E ele é meu irmão E ele é meu filho Não Ele não é nada seu Ele é meu pai E ele é meu amigo Não é não Que que é isso? Você é amigo dele? Ah, tô pensando no caso Eu considero ele mais como meu irmão A gente vai ver a reação do pessoal agora Vamos lá, né? Uhum Ai, eu tô com medo, Matheus Não, bora Me dá a mão Tá Vamos lá Ai Que que é isso? Sai da frente, Maricata Que que é isso? A gente trocou de corpo Vou vim de patoais Ai, gente Só vocês mesmo, né? Agora vamos ver se a gente se conhece de verdade Matheus, qual que é a sua comida preferida? Macarrão? Arturzinho, qual é a sua comida preferida? Hambúrguer? Matheus, essa pergunta você não pode errar, tá? Porque é a cor preferida do Matheus Sua no caso, tá? Qual que é a sua cor preferida, Matheus? Rosa Não acredito Rosa Certeza que é rosa? Tá bom Alcateia, qual que é a nossa cor preferida? Azul ou rosa? Arturzinho, qual que é o seu jogo preferido? Roblox Gente, a gente errou tudo, né? A gente não se conhece No caso, eu que sou o Artur e você que é Matheus Você não se conhece, né? Eu já sou famoso? Eu tô ficando famoso Não tô, gente? Não, sou eu Eu chamo Matheus Criati E eu me chamo Arturzinho, MTB Criati Não, você tem um milhão e eu tenho oito milhões Tá bom, então Então a gente vai ter que pagar uma prenda agora Você que vai ter Matheus Não, a gente vai Não, você vai ter A gente vai pagar toda Arturzinho, você vai ter que descer essa ladeira toda Como que você é o ciclista, né? Ah, não, mas eu nunca andei de bike E agora? Vai ser muito molezinho, tá? Meu Deus, o que eu fiz? Ai Solém Ai 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 Que aconteceu, Artur? Pera aí que eu vou tirar uma foto aqui, tá? Eu não quero tirar uma foto, essa roupa tá feia Não, eu vou ficar assim E se eu não tirar, vai acontecer o que? Você não vai gravar mais vídeos Eu não vou gravar mais vídeos? Então fica uma pose aí Tá bom, então Eu não quero mais Então eu não vou gravar mais vídeos Tá, tá Então bora Só uma foto então Pronto Artur, o que você tem a declarar sobre o seu irmão? Você viu agora, né? Ele me obriga a tirar foto Queria que eu tirasse foto Senão eu não ia gravar E tal Ele pega meu Meu, 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 meu Danone Pega minha bike escondido E ainda manda eu descer Ladeira Sem eu saber andar de bike Pera aí Mas eu sei andar de bike Não, eu sei andar Quem não sabe é o Matheus, né? Tá confuso isso Matheus O que você tem pra dizer sobre o seu irmão, o Artur? O Artur só fica falando da Sofia Sofia pra lá Sofia pro lado Sofia pra lá Ah, eu não aguento mais isso O Arturzinho, no caso Eu, é profissional em trollagens Então eu vou aprontar uma com o Matheus O que será que vem pra lá? O que é isso? Ele pirou? Artur! Hã? Foi a Liz? Não! Matheus, é o seguinte Eu já cansei Também Eu quero trocar de roupa Porque a sua roupa tá fedendo Mas é o Catéia que tem que decidir Se a gente deve trocar ou não É, Catéia, deixa nos comentários Não, na verdade Esse vídeo tem que ter 50 mil likes Não, tem que deixar nos comentários também, né? E deixar nos comentários também Gente, vocês acham que a gente deve voltar a ser o Matheus e o Artur? Porque não tá dando certo Se sim, deixa 50 mil likes aí nesse vídeo É, deixa aí Tchau Mas a gente precisa ir fazer uma coisa agora Fazer cocôzinho Espera aí Tem alguma coisa estranha acontecendo comigo Espera aí Por que que eu tô tão pequenininho? Meu Deus A gente não deveria ter brincado disso Trocamos de corpo pra sempre Tudo o que o Arturzinho come em um dia Ele já tragou um prato de macarrão Às 10 horas comeu vários bolinhos Às 10 e meia colocou salada de fruta pra dentro Às 12 horas uma marmita de macarrão com pão Às 11 e meia um pote de sorvete E lá vai ele às 12 horas comendo biscoito 12 e meia arroz com frango e um negócio estranho Vou te falar, viu? 12 e 40 tome Dorito 13 horas banana com pão Um sorvetinho mais 1 em 10 1 em 15 mais sorvete Eu acho que meu irmão tem a barriga furada E aí, tem alguém que come assim na sua casa? No vídeo anterior chegaram novos integrantes na mansão A gente pode entrar na mansão Criuat? É, deixa a gente entrar Pra quem já conhece, a primeira regra é ter o cabelo azul Já comprei a tinta Só que tinha uma segunda regra Bater a meta de 300 mil likes Mas infelizmente eles não bateram a meta Então eu resolvi dar uma segunda chance Gigi, Diego Vou dar uma nova chance pra vocês Querem saber? Sim! Vocês querem ver eles aqui na mansão? Se inscreve no canal e taca o dedo no like Quantos lápis são necessários para aguentar o nosso peso? 1 2 4 Agora vamos com 10 20 lápis Se o ortodinho conseguir, vocês vão ter que se inscrever no canal Conseguiu! Será que 20 lápis suporta o meu peso? Agora vamos com 50 lápis Deixa o seu like se você quer ver mais meu carinho Salve, salve, Alcatel Como que vocês estão? Vocês já sabem do que se trata o vídeo? Não Então eu vou explicar agora Vocês serão bebês por 24 horas Ah, não Voltei aqui, calma aí Porque foi o público que pediu Então já deixa esse like e se inscreve no canal Alcatel, é o seguinte Acabei de chegar aqui na farmácia E gente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que comprar pro bebê? Fralda Fralda? Tá, então vamos escolher uma fralda aqui Ah, qual fralda vocês acham que... Ah, já sei Já tem uma aqui, ó Olha aqui uma, Matheus G, é de 9 a 12 anos Quantos anos eles têm? Tem 12 Eles têm 12, mas a partir de agora eles têm... 3 3 anos 3 anos? É isso aí Então vamos comprar a mais apertada de todas Vamos lá, vamos comprar... Qual é a de bebê mais apertada? Qual é a P, né? A P, ó De 3 a 5 anos Nossa Então vamos levar isso aqui, ó, gente De 3 a 5 anos Vai ficar bem apertadinho Tá bom Bom, a gente já escolheu a fralda Agora a gente vai escolher outras coisas que são essenciais pro bebê No caso... Chupeta e... Chupeta e babador Mamadeira 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 e babador Pega a 2 desse aqui... Ah, aqui, gente, olha isso... Pega a 2 desse aqui... Pega a 2 que foi igual do Artuzinho... Pega a 2 do Artuzinho... E agora chupeta... Tem que ser duas, né? Nossa, gente, essas chupetas aqui tão caras, hein? Que que é isso? Olha... Meu Deus... Olha essa chupeta aqui, Matheus Eu acho que eu não quero ter filho não, hein? Pelo amor de Deus Gente, olha isso aqui... 110 reais... 110 reais... Uma chupeta... Pregos... Socorro... Eu não quero ter filho mais, não... Na moral... Mas vamos lá... Vamos pegar a chupeta... E o que que falta mais depois da chupeta? Mamadeira... Mamadeira... E...? Coisas de banho... Brinquedos... Coisas de banho... Acho que algum brinquedo... Alguma coisa pra eles brincar e etc... E além disso, vocês serão os nossos bebês por 24 horas também... E nesse vídeo teremos a participação especial do poderoso chefinho... Colega... Cheguei... Bom... Esse aqui é o meu irmão... Seu irmão não... Poderoso chefinho... É... Poderoso chefinho... E ele hoje vai ensinar os meninos como serem um bebê... E aí... Preparados? Filhos... O papai e a mamãe vai sair... E o poderoso chefinho vai cuidar de vocês... Vamos lá... Ih... Era só o que me faltava... Hã... Agora traz um copo de água pra mim agora... Vai, vai, vai... Vão, 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 vão... Alguns momentos depois... Essa água tá quente... Eu quero refrigerante... Agora sim... O que será que eles estão aprontando, hein? Ah... Não deve ser nada... Deixa eles... É... Eu acho que eles estão bem... Agora eu vou levar vocês para passear... Você vai na cadeirinha de bebê... Tente você... Vai... Eu acho que essa cadeirinha tá muito apertada... Ah... Cala a boca... E quem vai dirigir o carro? Eu... Arthur, você tem certeza que você sabe dirigir? Espera aí... Eu não consigo alcançar o pé no pedal... Você quer ir dirigindo? Arthur, eu sou uma criança... Ah... Eu vou ser uma motorista que é profissional... Vem, motorista! Motorista, eu sou seu pai, Arthur! Ah, agora é motorista! Vira a direita e depois vira a esquerda! Arthur, isso daqui tá muito apertado... Ah, cala a boca, menino! Uma eternidade depois... Alcatel, eu tô achando muito estranho... Estou começando a ficar preocupado com os meninos... Porque até agora ninguém me ligou... Será que eles estão bem? Oi, Matheus! Aqui tá tudo certo, tá? Agora eu quero comida! Por que isso? Por que? A gente tem que preparar! Porque eu sou o poderão chefinho, né? Eu só achei isso! Mas como que a gente faz isso? Não sei! Ah, vou fazer do nosso jeito! Vai, coloca aí! Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Não, tá bom não! Tem que colocar mais! Tá bom! Agora onde a gente acha uma colher? Não sei! Prepara a água! Prepara a água na panela! Como que eu faço isso? Ué! Só sabe que a água não tá nela, não? Tá bom! Agora... Agora a gente mistura! Será que é isso mesmo? Se não é, vai ser assim! Pronto! Agora vamos levar pra ele! Vamos! Arthur, você vai comer isso aqui sim? Eu não! Eu quero comida de verdade! Ai, aquele Arthurzinho é muito folgado! Verdade! Olha o que eu achei! Ei, como o Arthurzinho é muito folgado, vamos atrapalhar a comida dele? Vamos! Pode ser isso aqui, né? Tá bom! Agora vamos levar pra ele! Vamos! Pronto! Pronto, chapinho! Aqui está a sua comida! Vai, come logo! Toma sopa, Pepe! Não, deixei! Tá muito sal! Tá muito sal! Vamos fechar! Só por causa disso você vai ficar de castigo! De castigo o quê? Não! Ei, gente! O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Meu Deus do céu! Gente! O que vocês estão fazendo? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Calma aí! Espera aí! Os gêmeos falam primeiro! O que aconteceu? Ele ficou provocando a gente! O que ele fez? Ele fez um monte de trollagem com a gente! Arthur! Eu falei pra você que... Ele colocou só na minha comida! Calma aí! Não! Espera! E eu tenho alergia em sal! Tem alergia a sal? Quem tem alergia a sal? Para de mentira! Era pro Artuzinho ser o grande chefinho dos meninos! Eles iam ensinar! O Artuzinho ia ensinar os meninos a serem bebês! Você ensinou? O que? A eles a serem bebês? Sim! Mentira! Mentira! Sai! Mentira! Calma aí! Ele só brigou com a gente! Só brigou? Não acredito! Só por causa disso você vai ficar de castigo! Não! Está de castigo! Gente! Vocês acham que o Artuzinho merece ficar de castigo? Gente! Como vocês se comportaram bastante! As 24 horas ainda não acabaram! Então eu vou diminuir para 19 horas! Então faltam 2 horas para o negócio de bebê acabar! A gente vai levar eles no lugar agora, né Rila? Vamos! E eu? Você está de castigo! Ah não, Matheus! Por que você está me levando em pé? Como assim? Eu estou em pé? Ué, você tem que ficar em pé mesmo! Mas eu vou? Não! Estou de castigo! Não, Matheus! Eu vou ficar na mansão amaldonada? Sim! Não! Vai ficar! O João vai me pegar! Mas você é meu irmão! Não pode falar o nome deles! Mas você é meu irmão! Não pode falar o nome do Zoom! Mas você é meu irmão! Eu sei que sou seu irmão! Mas nesse momento eu não sou! Eu sou o pai deles! Entendeu? Então a partir desse momento você não é meu irmão! A mão não tem! Vamos fazer o seguinte! Vamos esconder o seu celular! E se eles acharem a gente vai dizer que é deles! Tá bom! É deles então! Isso! Aí eles vão ser soltos! Ok? Combinado! Bom gente! É o seguinte! A gente escondeu um iPhone nesse parquinho aqui! Se vocês conseguirem achar ele! Vocês estão livres! E eu! Arthur! Você não está participando! Eu não, Matheus! Você está de castigo! Mas é para ficar aqui? Pode! Não, não pode não! Você está de castigo! Vai para casa! Vai! Bom, a partir desse momento pode me procurar! Eu vou falar se está quente ou está frio! Tá bom! Vamos lá! Está frio e quente ao mesmo tempo! Frio e quente? Frio e quente! Está ficando quente! Está queimando, Matheus! Está queimando, né? Muito! Está queimando muito! Pegou fogo! Nossa! Ih! Queimou! Ficou frio demais agora! Ah não! Ficou frio! Nossa! Muito frio! Muito frio! Muito frio! Muito frio! Então lá estava quente! Lá estava quente! Está muito quente! Está queimando, Matheus! Nossa! Pegou fogo! Nossa! Nossa! Eita! Pegou fogo, hein! Pegou fogo, hein! Achei! Achou! Achou! E esse celular é de vocês! Opa! O que, Matheus? Esse celular é meu! É meu! É meu! Mas eles acharam! É meu! É meu! Você é a mãe deles! Você é a mãe deles! Você tem que dar um para eles! Mas eles acharam! Você tem que comprar um celular para eles! Não! Eu quero assistir! Esse é meu! Gente, vou mostrar aqui o take dela falando que poderia dar para eles! Toma aí para vocês! Tá bom! É deles então! Tá bom! É deles então! Viu, gente? Está aí! A prova! E então, sei lá de vocês! Só a gente esquece de formatar antes, tá? Tá bom! Tá bom! Eu amo! O que é isso ali, hein? Arthurzinho! De novo! O Arthur não tem jeito! Mas é isso, gente! Acabamos o vídeo aqui! Então, deixa o seu like! Se inscreve no canal se vocês querem mais conteúdo! E qual será a próxima pessoa a se tornar um bebê, hein? Quem será? Quem será? Quem será? Deixa aí nos comentários! No vídeo de hoje eu vou descobrir de uma vez por todas quem é o Zoom! No vídeo anterior descobrimos várias provas sobre o Zoom! Porque ele deixou a sua roupa para trás! E o que tinha dentro dela vai deixar vocês assustados! E para quem não sabe quem é o Zoom é um monstro que vem assustando a mansão Criati! O Zoom é a Zoom, Matheus! Então eu resolvi abrir uma investigação na mansão Criati! Quem é o Zoom? Alguém que tem cabelo rosa, você não lembra? Eu que não sou! Como que você tem a prova que você não é? Tá gravado no outro vídeo! Você esqueceu? É daí, né? Próximo! Quem é o Zoom? Fala! Eu não sei! Tem certeza? Sim, absoluta! Onde que você estava no verão passado? Ah... Eu não lembro! E ontem? O que você comeu? Onde está o Toddynho que estava na geladeira? Hã? Que Toddynho? Ela não é o Zoom! Vai falando! Quem é o Zoom? Eu não sei quem é o Zoom! O que você comeu ontem? Ué, comida! Mas que comida? Ué, arroz, feijão, batata... É... Ele não é o Zoom! Vai embora! Vai! Quem... É... O Zoom? Eu acho que é o Filmmaker! Quê? Como que você sabe? Será que é ele mesmo? Vem aqui Filmmaker agora! Filmmaker! Oi! Quem que é o Zoom? É o Max! Ele é o único que não tem o cabelo azul! É! Pensamos bem! Você nunca pensou nisso? Não! Vai lá que fala no Zoom! Onde que eu estou? Que Zoom, Matheus? O Filmmaker falou que você é o Zoom! Eu não sou o Zoom! Por que você falou isso? Você é o único que não tem o cabelo azul! E você é o único que está me acusando! É você que é o Zoom! Eu não! Tem cabelo rosa? Não! Então a gente tem que achar alguém que tenha cabelo rosa! É o Filmmaker! Ele não tem cabelo rosa, a gente tem que achar... Ah! Cansei! Não sou eu, Matheus! Bora, Rafinha! Vai logo falando! Quem que é o Zoom? O Artuzinho! O Rafinha e o Arthur? É! Meu irmão está dormindo! Ah! Eu achava que era ele, mano! Quem é o Zoom? Ah! Ah! Não estou escutando! Ah! Ah! Ah, tá! Não sei! Ah! Arthur! Oi! Preciso da sua ajuda! Tá! Ajuda! A gente vai invadir a casa de uma pessoa agora que tem o cabelo rosa! Cabelo rosa? Sim! Porque está todo mundo falando que o Zoom tem o cabelo rosa! A gente viu as pistas, né? Exatamente! Cabelo rosa, comida, tudo rosa! Tudo rosa! Então vamos invadir! Ah! Se você quer invadir, então eu não estou com você! Mas aí você vai na frente! Tá! Vou chamar mais algumas pessoas! Tá! Então vamos lá! Gente, não vamos alertar o pessoal muito da mansão! Porque eu acho que tem algum espião aqui dentro! É a única explicação, Matheus! Você quer ver o Max? É o Max! Tá! Então vamos fazer o seguinte! Vamos chamar o Max! E mais uma pessoa! A gente vai contar com o Max então? Vamos! Será que ele é de confiança? Eu acho que sim! Porque ele que falou do cabelo rosa! A gente vai ter que arriscar então! Então vamos chamar ele mais uma pessoa! Tá! Max! Max! Cheguei! 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 Calma! Calma! Que isso, Matheus! A gente precisa da sua ajuda! Pra que? Você falou que a pessoa lá que tinha... Que era o Zoom! Tinha um cabelo rosa, certo? Sim! Eu acho que sim! A gente vai invadir a casa dela agora! Mentira! Sim! Sério? A gente vai lá agora! A gente decidiu! Pra caraca! Ah! Eu não quero participar disso não! Você vai ajudar a gente! Eu não vou! Me ajuda! Não! Sai fora! Para! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Peguei a charla! Peguei! Já era! Vai ter que ajudar agora por bem ou por mal! Matheus! Quando a gente voltar da casa lá da pessoa de cabelo rosa a gente vai devolver a moto! Isso! A gente só precisa descobrir se ela realmente é o Zoom! Me devolve! Ela e ele não sei! Mas não! Você é a única pessoa que a gente pode conseguir! Ô Max! Não! Eu não quero participar! Será que o Max, que é o espião? A única coisa é que quando a gente foi chamar ele ele fugiu! O Max não teria fugido se a gente precisasse a ajuda dele antes! Tá! Então vamos chamar ajuda de outra pessoa! Vamos! Quem é que a gente pode recorrer? Come on! Precisa de sua ajuda! A gente está fazendo agora! E vocês precisam pedir desse jeito? Sim! Sim! Era o único jeito! Vamos! Deixa a gente ir! Não! Gente! Seguinte! Pra gente invadir a casa dela, a gente precisa passar por esse mato aqui! Ah! Eu não vou passar por esse mato não! Então eu acho que tem uma pessoa muito corajosa entre nós! Quem? Você? Não! Gabriel! Esse é muito corajoso! Gabriel! Passa que a gente vai na frente! Vai! Vai Gabriel! Vem cá! Porque esse caso... Algum bicho morde ele... A gente corre! E a gente foge! É! E deixa esse plano pra lá! Eu ainda estou ouvindo, tá gente? Ah! Vai Gabriel! Vai Gabriel! Boa sorte! Boa sorte aí! Pula! Gabriel! E se outra coisa os seus vão pegar aí? É o Gabriel! É o Gabriel, né? Tá de boa! Eu acho que ele não está estudando o que a gente está falando mais! Não! Não! Eu ainda estou aqui! Tá! Então vai! É o seguinte! Acabamos de passar pelo mato, né? Sim! Chegamos aqui agora! O Gabriel foi aí na frente! E a gente foi atrás! E... Olha só! E gente! Pra gente chegar lá a gente precisa pular esse muro aqui ó! E agora? Vai lá! O Gabriel de novo! Vai Gabriel! Vai Gabriel! Vai Gabriel! Olha esse luiz vermelho! Pera aí! Mano! Matheus! 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 Eu acho que vi uma cobra ali! Mano! Tem uma... Vocês estão vendo essa luz vermelha? Tô! Você está vendo também Gabriel? A gente está doido! Eu não estou vendo nada vermelho não! Sumiu! Mano! Mas estava vermelho! Eu juro que vamos ver que estava! Ô Gabriel! Ô gente! Volta o vídeo aí! Vocês vão ver se estava vermelho! Agora como é que a gente vai fazer pra pular esse muro? Vai lá Gabriel! Mostra a gente como é que faz a gente! Vai Gabriel! Vai Gabriel! Mas eu tinha visto uma cobra aqui! Vai Gabriel! Que cobra! Pula aí! Pula aí! Isso aí! Ah de novo! De novo! De novo Gabriel! Você não está vendo não? Eu acho que a gente está no lugar certo! Ai meu Deus! O que foi? A luz vermelha ali! Agora você viu! Agora você viu! A gente está falando na hora já também! Alcatel é o seguinte! Conseguimos pular o muro! Olha só a altura daquilo lá! Gente! Olha lá que ele chegou! Matheus! Pelo que eu vi aqui! A gente pode estar aqui? Não! Se a gente for pega a gente pode ser preso! Meu Deus! Mas pelo que eu vi a casa dela é uma daquelas ali ó! A casa do Zoom? É! Eu acho que sim! Mas a casa da pessoa que a gente acha que é o Zoom! Que controla o Zoom pelo menos! Entendeu? Ou finge que é o Zoom? Não sei! Mas é uma daquelas casas ali ó! A gente vai ter que invadir então! Pra gente investigar isso e descobrir isso logo! Eu só vou falar o nome da pessoa! E se a gente ficar vejando olhando de fora se alguém aparecer pelo rosa? Então exatamente! A gente vai fazer isso! Boa ideia! E eu só vou falar o nome da pessoa se a gente achar! Porque a gente não pode falar o nome da pessoa se a gente não tiver certeza que é ela! Entendeu? É sim! Verdade! Vamos lá agora né! Achamos! Finalmente Matheus! Finalmente! Mano! A gente tá vendo a casa agora! Eu acho que essa casa! A gente rodou esse condomínio inteiro! Essa é a casa mais estranha de todos! Na verdade! É aquela casa lá de cima ó! Caraca! Você viu? Que medo Matheus! Toda vez que a gente começa a fazer vídeos de Zoom! O Raio começa gente! É só falar no Zoom! Gente! A gente acha que é aquela casa lá ó! Porque o rosa ele tá aqui! Tá vendo? E só nessa casa gente que tá fazendo esse negócio no chão! Nenhuma outra casa tem rosa assim! Nenhum lugar tá fazendo isso e o céu tá totalmente coisado gente! Limpo! Tá limpo! Só na casa! Só na casa que tá assim gente! Mano! Que isso! Eu não vou na frente agora! Vai você ou o Arthur! Eu acho que o Arthur! Não! Já fez! Arthur! É sério! Olha lá! Só em cima da casa que tá desse jeito gente! Ah Matheus! Eu não vou lá não! Mano! Minha casa tá rosa! Minha casa é maior assombrada Matheus! Mano! Tem! Tem! Mano! Uma pessoa de cabelo rosa! É um garoto de cabelo rosa! Ai meu Deus! Meu Deus! Tem! Tem! Não! Vamos! Alcatel é o seguinte! A gente tá aqui escondido e a gente tá com medo de chegar lá! Se vocês acham gente que a gente deve ir lá! Deixa seu like e se inscreve no canal! Será que não é melhor a gente esperar eles saírem depois? Exato! Exato! A gente vai esperar eles saírem! Mas se vocês acham gente que a gente deve fazer alguma coisa! Ir lá! Bater na porta! Deixa seu like aí! Sim gente! Por favor! E aí Alcatel? O que faremos agora? Quem realmente é o Zoom? Em comemoração aos 10 milhões de inscritos eu resolvi fazer uma coisa! Eu te vejo em tudo na formação das nuvens tem... Alcatel significa junção de lobos! Mas a minha Alcatel significa um por todos e todos por um! Hoje vamos visitar vários inscritos! Brasil! 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 Entregamos cestas básicas e eu também tirei foto com a Alcatel inteira! E esse é o quadro realizando o sonho de inscritos! E aí você também quer realizar um sonho? Se sim você só precisa ser inscrito no canal! E se você já for só deixa seu like! O Arthur sempre faz isso! O que dá para comprar com dois reais? Olha o bolo, olha o amendoim! Eu quero bolo! Mas isso só dá para duas paçocas! Tá bom, fazer o que né? Gente, olha o que eu trouxe para vocês! A gente queria era bolo! Se você conseguiu assistir até aqui, obrigado! Você é um inscrito fiel e já faz parte da Alcatel! Agora vamos selecionar os novos membros da Mansão Criati! Deixa aí nos comentários três corações azuis só para eu ter certeza que você assistiu até o final!